Ei, gente, tudo bem? Olha só, quem não sonha morar num lugar lindo, gostoso, confortável e com muito lazer na velhice? Acho que é o sonho de todos nós, caso seja necessário, né? Neste episódio, você vai conhecer um projeto lindo e o autor dele, o Fernando. O Fernando é um investidor, ele construiu o Aquarela Sênior e o Aquarela faz tanto sucesso que ele já vai começar um novo empreendimento, o Vilar. Mas aí é uma moradia assistida, nós vamos explicar direitinho, mas é qualidade de vida e cuidado. O Vilar, que é diferente de uma ILPI, é uma moradia assistida. Até é bom você começar a explicar pra gente a diferença entre um e outro. O foco nosso é o lazer, é o lazer da pessoa idosa. Então é um empreendimento que tem piscina com raia, pra quem gosta de praticar sua natação de manhã, tem piscina de hidroginástica, spa, uma sala de pilates grande. Nós temos uma sala de cinema pra ver algum filme, pra quem gosta do futebol. Temos um restaurante com adega, então pra quem gosta de tomar um vinhozinho no final da tarde, é um lugar ideal. Fica no meio da natureza, mas encostado na vila de Casa Branca. Então você tem toda a infraestrutura da vila pra dar suporte a essas residências. Diferente daqui, lá são casas, tá? Então eu tenho uma cozinha em cada casa, tem a sala, tem casas de um e dois quartos. Nós temos um call work também, pra aqueles que ainda trabalham, querem receber alguém, querem fazer uma reunião, querem exercer essa atividade, não querem exercer em casa, podem ir pro call work pra trabalhar. Então é uma mistura de um resort, mas com o olhar do cuidado já. Você tá falando que cada casa tem a sua cozinha, mas vai ter também tipo um restaurante? É um restaurante pra servir as três refeições diárias, o café da manhã, o almoço e o jantar. A gente, no nosso projeto, o almoço está incluído na mensalidade. E o café da manhã e o jantar pra aqueles que não quiserem fazer em casa e querem fazer dentro do restaurante. Ou seja, o cuidado ali é, olha, eu tenho um problema que eu preciso monitorar a minha pressão arterial, ou eu erro sempre nos medicamentos. Esse de cada um, o tipo de demanda dela? É, a nossa preocupação na concepção é preservar a autonomia e a independência, mas com cuidado. Então, se você precisa de ajuda para tomar sua medicação, você vai estar no seu contrato esse serviço. Um banho, por exemplo. Um banho vai estar no seu contrato, mas dentro daquilo que você demanda. Então a demanda sempre é do residente, nunca é uma imposição do empreendimento. Então cada um tem a sua chave de casa, cada um entra dentro de casa, faz o que quer na hora que quer. E a gente tem uma assistência à saúde, uma assistência ao cuidado na medida certa de cada residente. Eu estou achando, Fernando, que vocês estão, assim, certeiros nos sonhos das pessoas mais velhas, ativas, que ainda mantêm independência, autonomia. Porque, gente, nosso sonho é esse. Você viver, porque a velhice é a última etapa da vida, né? Você viver com conforto, socializando, com amigos e a família tem espaço até para os netos, para a família visitar. Quer dizer, é isso tudo, né? É uma área de 27 mil metros quadrados, com 100 casas. Então nós vamos ter ali 100 famílias, 100 residentes, 120 residentes. Algumas casas vão ser ocupadas por casais. A gente não sabe qual vai ser exatamente a ocupação, mas é uma área muito grande, então tem muita área de convívio. O projeto... As ruas foram pensadas para serem área de convívio também, como uma cidadezinha de interior, como uma vila, né? Ah, eu adorei. Não tem meio fio, né? Não tem meio fio. É tudo plano. Para entrar nas piscinas é rampa. E meio fio, assim, eu fiquei... Gente, não tem. Você sai de casa, tudo plano. É, a rua já é, assim, uma continuação da casa. O próprio pavimento que a gente quer colocar é intertravado. A gente não vai pôr asfalto nas ruas. Então é uma continuação da casa. Um projeto, assim, eu fico imaginando que não é fácil, né? É complicado, porque é muita coisa para se pensar, né? É, nós temos uma equipe, assim, primeiro o Aquarela é um balão de ensaio ótimo para a gente, né? Então a gente levou dessa experiência toda lá para dentro, tá? E como equipe multidisciplinar boa, a gente está com um projeto de tecnologia legal lá no... Para cada casa, a gente está colocando... Cada casa tem uma Alexa, tá? Uma Alexa de vídeo. Então aquela tela da Alexa já programada, que se tiver alguma intercorrência, a pessoa precisar de algum auxílio, ele chama a Alexa, Alexa, preciso de ajuda. Isso vai para a central de monitoramento dentro do empreendimento. E na mesma hora vai uma pessoa na casa para poder socorrer. Então, assim, são algumas exceções que a pessoa pode entrar na casa do residente, essa é uma delas. Se o residente quiser falar com a família, ele aciona o Alexa também, o Alexa automaticamente faz uma ligação para a família. A Alexa avisa os horários de medicamento. Então, aquele residente que fala assim, ah, não, eu não preciso de ajuda para tomar meu medicamento, mas eu vou programar a Alexa para me avisar toda hora que eu tiver que tomar o medicamento. Ela avisa também dentro de casa. Então, a gente está pensando. Outra coisa, acionamento das luzes todas automáticas. A iluminação, existe um sensor de movimento. Se você acorda à noite para ir no banheiro, na hora que você puser o pé no chão, o sensor de movimento vai criar uma iluminação de LED te encaminhando para o banheiro para você não correr o risco de estar naquela escuridão para ir no banheiro de noite. Então, assim, nós estamos pensando em alguns detalhes que vão fazer a diferença e vão dar esse conforto que você falou. A gente vai começar a comercialização e as obras agora em agosto. As casas vão ser vendidas para investidores. Então, a pessoa compra a casa e a intenção é essa. Assim, ah, eu já estou pensando no meu futuro. Eu não tenho o perfil de ir para lá hoje, mas eu vou comprar uma casa dessa como investimento e lá na frente, no dia que eu estiver aqui, está na hora de eu mudar para um lugar mais tranquilo, eu vou mudar para casa e começo a pagar o condomínio. Ah, é muito legal. Nossa, eu vejo tanta gente assim, pessoas idosas já pesquisando, sabe? Gente que tem 55, não é idosa ainda, mas depois de 60, 65 anos, já pensando nisso. Nossa, onde eu vou morar? Isso é fundamental. Sempre tem gente ligando para cá e perguntando, ah, tem gente de eu morar aí? Como é que funciona? Tem um apartamentozinho aí para mim? Então, assim, não é o serviço que a gente oferece aqui dentro. A gente conseguiu juntar aqui no Aquarela uma infraestrutura que ajuda muito na prestação do serviço e com um atendimento, uma qualidade de serviço muito boa também. E a gente está pensando a mesma coisa lá para o Vilari. Com essa estrutura e esse serviço, a gente consegue melhorar a qualidade de vida e consegue, de alguma forma, monitorar melhor os residentes que estão ali dentro. Então, evitar queda, uma alimentação melhor, um convívio social, evitando que a pessoa tenha alguns momentos mais deprimidos. Então, tudo isso a gente consegue prolongar a vida das pessoas e, dentro do empreendimento, a gente consegue colocar atividades físicas também, tá certo? Que conseguem ajudar as pessoas a terem esse desenvolvimento do convívio social. Música